Seja bem-vindo, você aluna, você aluno. Nós vamos continuar as nossas reflexões, digo, até mesmo reflexões sociais. Eu sou o professor Alex e continuo conduzindo vocês nesse processo de reflexão sobre a cultura de massa e a tecnologia. São dois temas bem importantes, que estão presentes na nossa vida. Veja só, a tecnologia está sendo usada nesse momento para que você possa aprender, para que você possa ser educado, para que também as informações sejam transmitidas de forma mais rápida. Pensar em cultura de massa e pensar em tecnologia é um exercício muito prático para que a gente possa pensar em nós mesmos. Por isso que hoje eu reservei para o tema da nossa aula de hoje a ideia de nós pensarmos, repensarmos, refletirmos, olharmos criticamente, sobretudo para esse aspecto tão presente, tão falado ultimamente, que é a globalização e sua relação com a cultura e a globalização e as mudanças sociais. Bem, vamos iniciar então com duas questões bem importantes. A primeira, a globalização é positiva ou negativa? E a segunda, como seria a vida em que a globalização não ocorresse? Veja bem, meus alunos, talvez transformar a globalização em um grande monstro já tenha sido um discurso um pouco falho. A globalização é uma realidade na nossa vida. Quando você sai às ruas, quando você observa as suas redes sociais, quando você abre o seu guarda-roupa, quando você abre, de repente, a dispensa de alimentos, a globalização está se fazendo presente cada dia. É uma realidade muito concreta. Quando você observa dentro da sua própria casa, você percebe que o processo de globalização já ocorreu. Tratá-lo como um grande monstro talvez não seja mais um discurso convincente, mas sim, nós podemos ter um olhar crítico sobre todo esse processo e, ao mesmo tempo, entendê-lo, compreendê-lo e repensar. E agora, o que nós faremos? Veja bem, a globalização, ela ocorre, sobretudo, esse contato com a cultura que ela tem, ela vem justamente de uma integração entre política, economia e cultura e nós estamos falando isso dentro de um contexto mundial. Ou seja, um contexto que vai para além das fronteiras geográficas que nós possamos ter. Ou seja, o contato cultural mundial, seja através da integração política, econômica ou cultural, ela se aproxima de nós sem fronteiras. Nós estamos falando de um processo que ocasionou profundas mudanças no mundo, na forma de ver o mundo, entender, fazer política, entender a economia. Nós estamos falando de um processo que também auxiliou no aprimoramento de tecnologias, a comunicação, a informação, os transportes. E, é claro, como eu já mostrava para vocês, ela é visível, ela é observada dentro de nossa própria casa muitas vezes. Quando nós falamos em natureza política, sobretudo no aspecto do processo de globalização, vejamos. Nós estamos falando de uma abertura política. Se nós repensarmos lá na China comunista, sobretudo em 1978, uma China que começa a perceber que se ela fica fechada dentro de si mesma, ela não vai conseguir se desenvolver. Ela começa a perceber que se todo o seu trabalho, o seu processo de industrialização não tem uma visão global, a queda é inevitável. Ou seja, nós estamos falando de uma abertura política comercial da própria China, em 1978, quando nós inserimos no mercado mundial, no mercado consumidor, no mercado capitalista, cerca de um bilhão de consumidores. Nós estamos falando de que um bilhão de chineses podem consumir os nossos produtos. Produtos brasileiros, produtos americanos, produtos europeus. Ou seja, nós estamos falando dessa abertura. Nós também temos o colapso dos regimes comunistas, que sempre acreditaram que, divergindo da ideia liberalista, que economia e política eram duas coisas iguais e que deveriam sempre estar associadas. Por isso, fechavam as suas economias, voltavam as suas economias, os seus produtos, a sua produção, sempre para o próprio bem do Estado, para o próprio bem daquele país, sem ter essa perspectiva de um contato, uma relação com o outro e perceber que o outro também era importante. Por isso, então, nós temos, com o colapso desses regimes comunistas, com a falha desses regimes, nós temos uma visão mais clara de que o processo da globalização, ele se torna importante para a economia e para a vida do povo. Ao mesmo tempo, a gente tem extinção da União Soviética em 1991 e, é claro, nós temos uma abertura da economia do mercado para o mundo. Então, tudo isso aí, essas naturezas políticas, seja o regime socialista, comunista, se mostrando falhos em determinados pontos, faz com que o processo da globalização aconteça. Dentro da ideia da economia, veja só, nós temos relações comerciais agora sem fronteiras. Eu tenho a capacidade de produzir canetas, livros, soja, milho e vender para quem bem eu entender. Ou seja, se me agrada, se me é permitido e, de repente, se me beneficia mais vender a minha produção para os Estados Unidos, eu assim faço. Eu não preciso ficar agora retido, isolado, tendo que fazer com que a minha produção seja consumida só por um público específico. Essa abertura, essa quebra de fronteiras, ela é importante no processo de globalização. Estamos falando de um mercado internacional. Grandes empresas que nós encontramos no nosso dia a dia, Coca-Cola, HSBC, Toyota, McDonald's, ao mesmo tempo que estão espalhando suas lojas pelo mundo todo. E nós temos, inclusive, empresas brasileiras sendo espalhadas pelo mundo todo. Veja o exemplo da Hering, a Havaianas, a Gerdau, a Tigre. Ou seja, a globalização possibilitou esse processo para que os empresários possam avançar com os seus negócios. A educação é uma coisa interessante porque ela também vai ser afetada com a própria globalização. Nós estamos falando de uma educação que começa a questionar se aquilo que é dado em sala de aula não poderia ser dado de forma diferente. Veja só, observem aí a frase que eu coloco para vocês desse pedagogo. Ele diz o seguinte, Em nossas cidades, a maior parte da aprendizagem ocorre fora de sala de aula. A quantidade de informações transmitidas pela imprensa excede de longe a quantidade de informações transmitidas pela instrução e por textos escolares. O que isso significa? Nós estamos falando de uma educação que encurta distâncias. Se hoje eu estou em Curitiba, você pode estar aí no norte do nosso país, nordeste, mais ao sul. Percebam como esse nosso contato encurtou esse distanciamento que nós tínhamos. Justamente isso daí vem, essa ideia de ultrapassar os limites da cidade, de mostrar que as informações são de forma diferente. Hoje você tem um aluno que talvez seja muito mais informado, às vezes, que o próprio professor. Você precisa de um aluno que comece a repensar no que ele vai usar o seu conteúdo e não só mais a memorizar. Então, notem que tudo isso provém de um processo de globalização. Falamos de novas tecnologias, como a nossa tecnologia se modificou dentro de pouco tempo, justamente graças a esse contato comercial, político e cultural que nós temos com as demais nações. A ideia do trabalho. Lembra que nós estamos falando de uma globalização dentro do processo capitalista. As empresas, então, começam a observar que em determinados países a mão de obra é muito mais barata. O que eu faço? Eu transfiro as minhas fábricas para esses locais onde eu tenho uma mão de obra mais barata. Exemplo claro, telemarketing, Índia. Nós temos também a ideia de calçados brasileiros que estão transferindo suas fábricas para a China justamente porque tem a sua mão de obra mais barata. Processo religioso também sofre interferência. Estamos falando de um ecumenismo. As práticas religiosas que começam a surgir são novas experiências religiosas que nós começamos a ter contato. Aí a gente chega num contexto bem interessante para que a gente possa refletir, observar e questionar um pouco. Observem, nós temos aí a globalização em sua relação com a cultura de uma globalização que pode, de repente, igualar ou estabelecer mais diferença ainda. Podemos falar de uma globalização que vai auxiliar os seres humanos a se aproximarem ou a se distanciarem mais ainda. E é aqui que entra o nosso olhar crítico. Vai enaltecer, talvez, a riqueza e menosprezar, esquecer da pobreza. Esse cuidado nós temos que ter. Olhar crítico também para essa ideia do consumismo. O consumir de forma mais rápida. Toda vez são lançados novos celulares, novas sequências de filmes. A gente já falou isso dentro do processo de indústria cultural. Essa ideia de nós nos adequarmos à realidade, que pode ser um ponto positivo, Então, você veja bem, nós temos culturas sendo transformadas justamente para poder se aproximar do outro. Existem alimentos que judeus e muçulmanos não podem se alimentar, não podem usar. Por exemplo, alimentos halal e os kosha. Então, você tem um mercado sendo preparado para absorver essas pessoas. Temos também a ideia da diversidade cultural. Aqui já são pontos mais positivos. Onde nós temos um contato muito grande entre as pessoas e nós temos a assimilação da cultura. Assimilação da cultura pode ser um ponto importantíssimo. Muito bom conhecer a outra cultura. O problema é quando as culturas passam a ser tão assimiladas que aquela cultura mais original passa a desaparecer. Ela some com o estabelecimento de uma cultura que seja considerada mais importante, considerada mais essencial. Então, dentro desse processo de globalização, nós temos também a rapidez. Eu coloco aí alguns dados, algumas ideias para que a gente possa pensar um pouco o que você pode observar agora. É claro que quando a globalização vai ditar novos hábitos por meio das mídias audiovisuais, a gente já falou isso na indústria cultural, nós temos o aumento da desigualdade social porque nós temos pessoas que não conseguem acessar aqueles produtos que são apresentados. Mas em relação à rapidez, nós podemos observar. Antes, para que se pudesse atingir 50 milhões de pessoas, olha só quantos anos o rádio levou para fazer isso. 38 anos. A televisão, 13. Os computadores, para que as pessoas pudessem ter, 50 milhões de pessoas pudessem acessar, ter acesso aos computadores, 16 milhões de anos. A internet fez isso em 4 anos e duplica a cada 5 meses. Se o telégrafo transmitia 2 bytes por segundo, já temos a fibra ótica que transmite 10 milhões por segundo. Então, esse processo de rapidez, ele também provém da nossa globalização. Considerar a globalização como um grande monstro, sim ou não? Essa questão eu deixo para vocês. Mas eu deixo uma pergunta para que você possa pensar. Quais os elementos estão inseridos no seu dia a dia, na sua casa, no seu modo de vida, que fazem parte de outras culturas? Porque quando você passa a observar isso no seu dia a dia, você possa ver que você está, sim, dentro do processo de globalização. Agradeço a cada um, a cada uma e até a próxima.